E aí, meu gato? Tudo maravilhoso? Me conta, tudo certo pro nosso encontro? O quê? Não tá nada certo? A conversa é essa. Por quê? Ah, não, já tinha feito até minha virilha cavada. Ah, você teve um problema aí de funcionário na tua floricultura? Mas eu acho que eu posso te ajudar. Vou te indicar um pessoal que não é bem floxy cheire, mas vai quebrar teu galho. Ai, eu tô doida pra te dar um sacode. Porque eu sou do movimento. Não, não conheci ninguém, não, bobo. E pobre conhece ninguém? Pobre é conhecido, meu filho. É, pobre é conhecido na padaria, na farmácia. É, e o vendedor já sabe da gente do nome, sobrenome, endereço, CPF. Ah, é por isso que eu adoro ser pobre. Mas vou te ajudar nessa, tá, gatinho? Um beijo. Um beijo, gato. Meg Marchaneta, diarista mais gostosinha, do cotovelo mais gostoso da Baixada Fruminense. Eis, fechei creta aberto. Se você fosse manicure, tu olhava pra minha mão, né? Olha aqui, ô cretino, me fala uma coisa. Tu sabe qual é a medida aqui? Que medida? Medida? Depende. Do jeito que você chega aí, eu mido de bem longe, entendeu? Ai, ô pouca coisa, eu estou falando da medida da minha garagem. Ai, que tua garagem, tá maluca? Essa aqui é a minha garagem, a minha central de bico. Por enquanto, porque eu já estou tomando medidas para enxotar essa central de bico daqui, pra fazer a minha piscina, o meu complexo aquático, botar meu biquini de furto e fazer o meu sonho se realizar. É mesmo, é? Você enxota? Enxota mesmo? Fala meus cantigurinha! Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor Comigo é na mente que me diz Se a gente chove no molho desse jeito que sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Ai, quando eu amo é pra valer, vô! Uh! Você tá muito descarado! Ô, ô, fiapo de Aimpim, Tu tá atrasado de novo? Vai cuidar de sua vida, rapa, me deixa em paz, vai? Ah, eu estou namorando com a minha nova namoradinha E eu tive um maior arranca-rabo com ela Fiquei até um pouco mexido Ah, fica em mente mais assim mesmo, querido A mulher tem que deixar sempre o homem um pouco mexido Que nada, rapa, o último quebra-pau que eu tive com a Raquel Ela se ajoelhou no chão do quarto e olhou nos meus olhos Ah, pra te pedir perdão? Não, pra gritar Saia debaixo dessa cama, escroto! Safado! Olha! Vem cá, se eu falar um negócio contigo aqui, vem cá Esse negócio aí dá confusão mesmo, parceiro Porque o Celso Bigorna, né, ele separou um casamento dele Porque a mulher dele, né, pegou ele jogando pôquer Porque tava com as na manga? Não, tava com a dama no colo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim, meu lindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amei, eu pra quem já tá fodido Aí que mora um piririga, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim, meu lindo É isso aí, bicharada colorida Ó, sabe o que é isso aí? Isso aí é o Elinho Gastrite Maior corretor zoológico que eu conheço na vida Peraí Ó, esse cheirinho é familiar, hein? Bacalhau é bacalhau Ô, Biruco Tico Aqui, ó, comenda de bacalhau que você pediu aí, ó Tá bom, pode deixar aí em cima Apenas 500 reais Opa Não, 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 não Não, 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 o quê? Não, não, não Porque você falou que o bacalhau ia ficar por conta Isso mesmo Por conta De conta em conta Ah, engraçadinho Eu consigo pagar esse bacalhau sim Se o Gogó quitar a dívida dele do bar Pronto Ô, bunda de cobra, faz o seguinte Resolve a parada com a sardinha aí Me deixa fora dessa parada aí Que eu tô raspando a colher na parede pra fazer farofa, irmão Tô desesperado, me esquece Sai fora, sai fora Que eu não posso voltar com esse produto pra casa não, viu? E tem outra Eu tenho que ir lá na casa da Dona Carlota Que ela me encomendou aí umas flores especiais Tô fazendo ela na barraca de beijo E tem mais Ih, mudou a inflexão agora Eu vou voltar Eu quero o meu dinheiro Ih, ué, ué Mas, ô, ô Não dá Ô, oi Não vai dar O Elinho em cima de mim falando essas coisas todas, cara Eu não vou conseguir Tu vai me deixar na mão? Se tu não apertar, eu deixo na tua mão, irmão Não, olha só Agora falando sério Eu acho que se eu tivesse um lugar pra expor o bacalhau Um expositor maneiro Eu ia conseguir revender, entendeu? Mas assim não dá, não Se tu querer, eu posso fazer o expositor do bacalhau pra você A não ser de que tu, assim, de repente eu faço o expositor do bacalhau Você ia lhe ver minha dívida Não, mas tu ia fazer, tu sabe mesmo Chegou preso, ele sabe, irmão Não Não, eu quero Fala pra ele Esse cara é madeira que tá aí doido Não sei, não Fala pra ele de novo Esse cara é licurinha, licurinha, é coco licurinha de dedê Fala pra ele de novo Esse cara é bocadizando nove línguas de ladeira e bocadizando fofô Fala mais uma vez, tu quer dizer Acabou Acabou? Então chá comigo Não, não Eu quero uma coisa bonita e colorida pra botar aqui Você não vai fazer Não desconfia de mim? Eu vou resolver essa parada Escovinha Você vai resolver o problema da furicultura E você vai ficar resolvendo a montagem da barraca do beijo, tá certo? Ah, maravilha Eita Agarrou a bunda Agarrou a bunda Podia fazer um espaço maior pra eu passar aqui, né? O pessoal já cresceu, já tá com fome Por quê? Porque tem lombos e tem lombo, né? É verdade Ai, me repara É isso E, dona Galota E tem bocas e tem bocas, né? O que aconteceu com a tua? Tá bonito isso aí Então, é o batom aqui que eu passei? É por causa dos beijos que eu vou ganhar Ah Vocês querem? Alguém quer algum? Pera aí, pera aí Não, a gente não quer não Fala o seguinte A senhora vai treinando sozinha aqui no bar A gente vai resolver umas paradas aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai, vai, vai Não, não, não Não vai dar nada Não é prata nem ouro É uma coisa bem sincera Olha, rapaz Eu gostei muito da condecoração dessa floricultura, bicho Muito legal mesmo Bem dividido As flor, as rosas Muito mesmo Quer se matar, ô Escobinha? Aliás, eu não vou beber, não Porque eu descobri que eu tô com intolerância à lactose Bebendão Ó, pessoal Opa Bom, agora que eu já apresentei a loja pra vocês Eu espero que vocês tenham entendido Porque a coisa é simples, né? Tá tranquilo no mamilo Aí a gente vai tirar essa de letra Muito obrigado vocês que estão fazendo esse serviço pra mim Porque eu preciso dar uma atenção pra Maggie, rapaz Aquela mulher é um vulcão Só que é muito ciumenta, cara Marca pesado demais Marca pesado? A nega Juju, rapaz A nega Juju marcava pesado comigo também Uma vez ela falou Paulinho Gogo, achei um papelzinho no bolso da tua calça Escrevido Leleca Isso Quem é Leleca? Aí eu raciocinei rápido Leleca é uma égua que os meus amigos estão apostando, corrida nela Apostando, corrida, estão ganhando muito dinheiro Aí me deram o nome dessa égua Pra eu apostar um dinheiro e ganhar também Ela falou Ah, entendi, beleza De manhã eu saí de casa De noite quando eu voltei Ela falou Paulinho Gogo, tua égua hoje ligou três vezes Pra isso Ó, 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 ó É o seguinte, ó Já tenho uma encomenda aqui pra vocês Ó, precisa terminar de fazer essa coroa aqui Tá E depois mandar entregar Mas é simples Porque eu já deixei tudo explicadinho Tá, maravilha Fechou É, tranquilo Agora vou dar uma passadinha em casa Que depois eu marquei uma sireminha com a moeda Vai botar o picador de gelo pra funcionar Só no lepo-lepo, lepo-lepo Vai ser legal Mas antes de ir eu passo aqui Qualquer dúvida a gente resolve, tá bom? Fica aí numa boa Vai na paz, seu beijador Vai na paz, valeu Agiliza, agiliza Bora, pode falar Vai É, rosa branca Rosa branca aqui Isso Na mão, peraí Crisanteno Peraí, rapaz Aqui, ó Arlírio branco Calma aí, calma você Lírio branco aqui Copo de leite Copo de leite? Copo de leite Aqui, ó Cinco copos de leite Tá escrevido aqui Tem certeza, rapaz? Vem cá Coroa é tu, ô Do cliente Ah, tá certo Um Calma aí Dois E... Ô, 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 gogó Fala Esse litro aqui já acabou e não deu nem quatro copos de leite Tu jogou leite na coroa? Ah, foi você que mandou Eu falei copo de leite, esse copo de leite aqui, cara E agora, gogó? Ficou tudo barreado, rapaz Peraí, deixa eu pensar, cara Eu acho que o contra-rega já deixou um secador no esquema aqui, ó Como é que vai? Tudo beleza, Gegê? Vamos secar isso aqui Vai ficar no esquema Olha só Aí, olha só Agora, bora vai Olha, tá resolvendo aí, tá vendo? Ah, gogó, opra isso, rapaz O quê? A coroa morreu Ih, rapaz, então vou falar com a Elinho Gastrite Que ele tá mexendo com o negócio de Fro A barraca da dona Carlota E ele ficou de ajudar nós Vambora, vamos lá? Ah, eu não vou não, né? Ih, a loja, rapaz Acho melhor eu ter que ficar aqui É mesmo Se for comigo, ninguém fica na loja Estou ficando na loja e eu vou ter que ir sozinho Então fica aí, eu vou lá, eu vou lá Segura aí Ah, eu vou lá Eu tô com conta aqui das paradas Quer ver? Aí, ó, ó Tá aqui, ó É isso aí E aí? Nossa, aí, ó Aqui, ó Ah Pequenininha, né? Ah, entendi É que a senhora gosta de uma barraca maior Bem maior, né? Bem maior, né? É, mas... E aí, dona Carlota? E aí, tá preparada pra balangar o ribeixo, é? Olha, seu gogó Eu não sei Não gostei muito dessa barraca não Essa barraca aí tá meio sem cor Sem tesão Sabe o que vai acontecer, seu gogó? O senhor vai perder a aposta que fez com a Meg Não vai E eu não vou ganhar beijo nenhum Não, não De jeito nenhum, dona Carlota Eu vou atrás do Zé Ruela agora Pra gente nigorar essa barraca Que isso? Não, peraí, peraí, peraí Não vai agora, não Deixa eu ver... O quê? Que coroa é essa aqui? Alguém morreu? O Bico O Bico morreu Tá lá nisso, cadê o Elinho Gastrite? Ah, ele tá lá dentro arrumando os arranjos de flor Ah, então segura esse gui, ó Leva pro Elinho Gastrite E pede pra ele dar um jeito Que eu vou atrás de um maluco aí Pra dar uns beijos na dona Carlota Tá certo, eu já vou Calma aí Troço pesado, cara Boa tarde Boa tarde, o senhor Gogó pediu pra eu dar uma passada aqui Que sapão, hein? Gogó conseguiu Vem cá, você... É você? Eu... Eu sou... Benjamim, senhora Repete Ben-ja-min É pra já É pra já Para! Para! Que palhaçada! Não, 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 não Não, não, não Não é isso que você tá pensando Eu posso explicar Como não? Olha que cara Cagado Benjamin Benjamin Mas peraí, Benjamin O que tu tá fazendo aqui, cara? Eu passei lá na loja O Escovinha falou que eu tinha que passar aqui Ah, então quer dizer que eu estou servindo de corna nesse episódio, né? Ele que me beijou Ele beijou a senhora? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não É ela que me lascou um beijo Eu não tenho nada a ver com isso Assuma O que... Você veio fazer aqui, seu galinha Não, não, não Namorador safado, vagabundo Calma, calma, calma Eu só vim pegar a coroa A coroa O quê? Tem coragem de dizer isso na minha cara, meu Deus Não, vem cá Qual é a diferença entre nós duas? O que vocês têm diferente? É Você tem chifre, ela não Olha aqui Não, não, não Não, não Não é nada disso Não é Não é Coringa Não é nada disso Olha, eu só entrei Eu falei meu nome É E ela me atacou Nada disso Você chegou aqui todo pimpão Aí eu perguntei seu nome e você falou Benjamin Benjamin é meu nome Meu também Vem Eu vou dar uma pica mesmo na cara Não, calma Eu vou dar uma pica na cara dessa quatro olhos Vem, vem Vem, vem Me larga, me larga Me larga Calma aí, calma Calma aí Me larga Vocês nunca se deram? Vocês nunca se deram agora? Vocês vão ficar brigando? Não, pera um pouco, pera um pouco Francamente, aqui só tem gente doida Não me chama de doida que eu viro bicho Calma